As eleições para conselheiros tutelares suplentes de Guaxupé que aconteceriam neste domingo, dia 16 de maio, foram adiadas. E eu estou aqui com o presidente do CMDCA, Valmor Zambrotti, que nos traz mais informações. Valmor, seja bem-vindo ao Jornal TV Sul. Quais informações você tem para passar para o nosso telespectador? É importante que o telespectador saiba que o CMDCA é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente que no momento eu estou presidente desse Conselho. Então o que acontece é o seguinte, as inscrições já foram fechadas, obviamente, está na programação. Nós tivemos esta oportunidade até muitos candidatos. Nós tivemos 25 candidatos para o Conselho Suplente, o Conselho Tutelar, e foram todos para a prova de capacitação. E 14 desses 25 foram aptos a irem para as eleições. Pois bem, nós marcamos na nossa programação a eleição para o dia 16, agora, Vindouro. Mas na confiança de que a nossa cidade-município mudaria da zona vermelha para a zona amarela. O que não ocorreu. Então, nós consultamos o Comitê de Combate ao Covid e eles desaconselharam que fizéssemos as eleições agora, para evitar o aglomeramento de pessoas. Porque, numa conta mínima que nós pudéssemos fazer, se cada candidato dos 14 levasse 100 pessoas para votar, nós teríamos lá 1.400 pessoas durante o dia e seria quase impossível não ter um aglomeramento de pessoas em determinado momento. E nós não gostaríamos, obviamente, de correr esse risco de contaminar alguém e etc. Então, resolvemos adiar. Mas nós adiamos e conversamos com os representantes dos candidatos dos 14, parece que 8 ou 9 deles que estiveram em reunião conosco, comentamos com eles para que fosse adiado, mas sem uma data prevista. Por quê? Porque nós esperamos que daqui a uns dias, mais cada 20 dias, me parece, ou 21 dias, muda essa conotação de zona vermelha e etc. Nós esperamos que o Oxupé entre na zona amarela. Caso entre na zona amarela daqui a 20 dias, aí nós marcamos a eleição para 15 dias após o início da zona amarela, para dar sequência à campanha eleitoral deles. Eu peço a compreensão de todos para que essa mudança seja realmente efetuada, e os candidatos continuarão fazendo as suas campanhas, embora sem uma data definida. Tá certo, meu amor. Muito obrigado pela sua participação no Jornal TV Sul. Adriano Ferreira, para o Jornal TV Sul.